Olá, meu nome é Emília e hoje é mais um vídeo do canal Curiosidade Animal. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre os vertebrados e invertebrados. E se vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo, continue comigo aqui até o fim, que vocês vão ficar mega expert nesse assunto. Vamos começar com os animais vertebrados. Eles são os animais que possuem o seu completo desenvolvimento, ou seja, são os animais mais evoluídos. Vem do latim vertebrados e ele possui todo o sistema esquelético, sistema nervoso, circulatório e digestivo. Então a natureza viu, como eles possuem portes grandes, eles precisavam de sistemas mais complexos para a sua sobrevivência. E eles são classificados em cinco categorias. Temos as aves, os peixes, os anfíbios, os répteis e os mamíferos. E eu vou explicar junto com curiosidades para vocês, que vocês vão ficar bem por dentro desse conteúdo, sobre o maior animal entre essas categorias e o menor. Vamos lá? Fiquem aqui comigo, fica até o final comigo, que agora eu vou apresentar para vocês a maior ave do mundo. Ela se chama o condor e possui 3,2 metros, pesando até 14 quilos. Gente, ela é enorme, ela faz meio que parte da família dos urubus. E já a menor, eu nunca tinha visto ela, mas é uma espécie bem curiosa, que se chama colibre de abelha cubano. Ela tem apenas 5,7 centímetros e pesa 1,6 gramas. Muito pequenininha. Na categoria dos peixes, que é um vertebrado. O maior dele do mundo, que os cientistas descobriram, é o tubarão-baleia. Ele mede aproximadamente 20 metros de comprimento e pesa 13 toneladas. O tio do mundo é o crocodilo de água salgada. Ele tem 7 metros de comprimento e pesa 1,5 tonelada. Meu Deus, ele é enorme. É um lagarto chamado jaraguá, com 1,6 centímetros de comprimento. O último, o maior mamífero terrestre que está se classificado, é o nosso elefante africano. Já parou para pensar, que desde os parasitas, até as fontes dos alimentos, e tudo que nos cerca, são invertebrados? É 97% de toda a população é invertebrada. A categoria vai desde insetos, araquimídeos, moluscos, crustáceos, vermes e acentopeias. Então, a única característica que destaca que eles são invertebrados, é que eles não possuem a espinha dorsal. Eles são formados por células especializadas. Eu apresento para vocês, o veta gigante. Ele mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento, e é considerado um dos maiores insetos do mundo. Já o menor, vamos ter o nonozela fundi, de 25 milímetros. Para aqui em mídeos, eu apresento para vocês a aranha golias. Ela tem as patas mais de 30 centímetros de comprimento, então, muito maior do que a minha mão. E a menor aranha é o pátio de adiguá, que possui 37 milímetros. É praticamente do mesmo tamanho de uma cabecinha de alfinete. O caranguejo coqueiro. Vocês já pensaram no caranguejo que tem 1 metro de comprimento? Pois é, é ele. E também de menor temos a pulga da água, como vocês podem olhar aí na foto. A centopeia, a maior delas, é uma que vive lá na Amazônia. O nome dela é centopeia gigante, e ela possui 39 centímetros. Os rúscos, a maior delas, eu as apresento, é a Lula Colossal. Vocês vão saber tudo sobre ela, se assistiu o vídeo anterior. E eu convido vocês para fazer isso. Mas por enquanto, continue aqui comigo. Vou mostrar para vocês um verme de 30 metros de comprimento. Ele não é um parasita, mas vive embaixo de rochas. Olha aí na fotinha. E por enquanto é isso, pessoal. E eu peço para vocês que se inscreva, para que vocês possam ficar por dentro de mais vídeos. Dê aquele like. E também, se vocês sentirem alguma curiosidade, deixem os comentários que a gente vai responder com muito prazer para vocês. E até a próxima, viu?